Um vídeo mostra um professor universitário dando aula e cuidando do bebê de uma aluna enquanto a mãe anota a matéria. Esse professor, olha o vídeo aí, pode colocar o vídeo. Olha o professor dando aula e o bebê no colo do professor. Esse professor, olha, só por essa imagem já valeria mostrar, mas chamou a nossa atenção e por isso está aqui na Hora da Venenosa com a Fabiola Raipert, é que a atitude bacana desse professor tem algo a mais. É que esse professor é irmão de uma famosa atriz. Fabiola já vai revelar quem é esta atriz, irmã deste professor bacana, porque a gente já mostrou casos aqui ao longo dos anos, Fabiola, de uma pessoa que chega com um filho na faculdade, não tinha com quem deixar, e o professor falou, ó, aqui não é lugar, não vai entrar e a pessoa não assiste a aula. Verdade. Não tem com quem deixar para fazer a prova, às vezes. E aí esse rapaz pegou e falou assim, não, deixa comigo. E ele vai falar também. Ele vai estar agora no balanço geral. Conta essa história, Fabiola. Esse professor, ele é irmão da atriz Dira Paz. É o Pedro Paz. Ele é irmão da Dira Paz. E quem postou o vídeo do irmão dando aula com o bebê nos braços foi a própria Dira Paz. Ela até elogia o irmão, ela fez um post bonito elogiando o irmão por ele, essa atitude dele de ajudar a aluna. Olha, esse é meu irmão Pedro, professor da UFP, pai, doutor em educação física, apaixonado por motos e um dom incrível para lidar com crianças. Que orgulho esse vídeo de uma aula sua, embalando o bebê de uma aluna para que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e foco. Porque é o seguinte, a mãe do bebê, a mãe dessa criança, estava escrevendo com a mão direita, segurando a criança com o braço esquerdo. Que legal! Que ela não tinha com quem deixar o bebê, tinha que amamentar, tudo. E não é a primeira vez que o Pedro ajuda alunas com bebês em sala de aula. Ele é uma babá. E ele vai falar agora com a gente, o irmão da Dira Paz. Fala aí, Pedro. Fala, Fabiola. Fala, Gotini Lombardi, tudo bem? Fui pego de surpresa aí, por uma filmagem de um aluno, não sei se é aluno ou aluna, e que a minha irmã postou. Eu agradeço a vocês aí pela cobertura, e queria dizer para vocês que o mérito é mais da aluna, porque ela tem a prerrogativa legal de ficar em casa, e levou o filho para poder assistir aula e não perder aula. Então, o mérito é dela, só dê uma forcinha mesmo. E a universidade é cheia desses exemplos maravilhosos, seja de servidores como eu, seja de discentes, de várias pessoas com projetos e muito mais. Um beijo a vocês e tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau. Muito simpático. Simpático? Eu gostei do Pedro. A sobrinha também é muita gente boa. Quem? A Bárbara Paz, não é a sobrinha? Não. Pedro Paz, não, ele é irmão da Dira Paz. Olha, eu quero mandar um abraço para o Pedro, a atitude dele maravilhosa. Muito bem. E a irmã dele, a Ecleidira, deve estar muito feliz. O Pedro é da... Ecleidira. Ah, a Ecleidira. Sabe quem é a Ecleidira? A Dira Paz. O nome dela é Ecleidira Maria Fonseca Paz. Mais conhecida como Dira Paz, atriz e apresentadora brasileira. E a gente tem um Ecleidão. Peraí, 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 peraí. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 30. 30? De quê? De junho. 30 de junho? É. Aniversário hoje da Dira Paz. Parabéns! É Pique! É Pique! Peraí, peraí, hoje é junho ou é agosto? Junho. Então é hoje mesmo. Dia 30 de junho. Hoje é setembro. É tão difícil, né? Porque geralmente, quando se fosse um outro professor, falava, olha, não dá a criança na aula, na aula vai atrapalhar. É. E ele segurando a criança, e a criança, essa criança já tá crescendo, tá na crescendo com boas informações. Lombardi, uma pergunta pra você, rapidinho. Se você tá assistindo aula, você levou tua filha ou teu filho no colo, a Fabiola é a professora, você deixa no colo dela? Não. Não. Meu Deus, eu gosto de segurar bebê no colo. Meu Deus, eu sou louco, mas não sabe. Peraí.